Essa música é uma das mais lindas do forró Vai, vai, esse bem mais Uma linceira Uma sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira Aquela vinha pela tela O mar, o meu velho, o meu forte Caçador Que tentação E a orelha me beijando Fez da velha E a lua malabrinha Pela vestida da telha Toda toda do cenário de amor Uma linceira Uma sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira Aquela vinha pela tela O mar, o meu velho, o meu forte Caçador Que tentação E a orelha me beijando Fez da velha E a lua malabrinha Pela vestida da telha Toda toda do cenário de amor Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vamos lá Vem no caos Amigo mal Quem gostou dá um grito aí É o que dá Vem no caos Vem no caos Vem no caos